Boa noite, rapaziada aí que acompanha meus vídeos aí, Caribeira TV na voz, começando mais um vídeo pra vocês aí que acompanha meu canal de formato diferente aqui, ó, coloquei a câmera aqui, toma esse Dupal Pispis aqui, ó e a maior motivação é falar que eu não consigo e no vídeo de hoje eu tava aqui de boa, acabei de comer aqui, mano, tô felizão, entendeu? Hoje, graças a Deus, mano, foi um dia de paz, um dia mais tranquilo, domingão, né, aquele dia de descanso e eu refleti bastante na minha vida, entendeu? Graças a Deus tá dando muito certo agora e eu queria compartilhar com vocês aí que acompanham a Saga Caribeira TV o intuito do meu canal, galera, quem tá chegando agora aí, mano, quem é novo eu sempre tento transmitir coisas boas, entendeu, mano? Não que... tem muita gente que acha que minha vida é só alegria, não é, mano eu tento sempre tentar viver uma vida que as pessoas entendam que aquela vida vale a pena, entendeu? É isso que é o intuito do meu canal é um cara que tem um sonho e ele acredita naquilo, entendeu, mano? Não sei se vai ser daqui 10 anos, se vai ser daqui 5, mas eu acredito naquilo e eu vou morrer por aquilo, entendeu, mano? Essa é a ideia do canal, eu acho que essa é a ideia que todo mundo tem que ter de vida, mano você tem que acreditar mesmo, acordar todo dia com aquele objetivo que um dia você vai ser é isso que faz você se tornar e no vídeo de hoje aí, tô muito felizão, hein, vocês puderem acompanhar a Saga Caribeira TV, mano eu tô... projeto... é... tô no projeto aí 2022, se Deus quiser, nós vai... vamos ver se a gente consegue competir só que, galera, eu manjo de bater o shape, eu consigo comer direito, só que... eu tenho problema pra fazer a finalização, mano, então eu ia precisar que alguém me ajudasse a finalizar por isso que eu não competi ainda, entendeu, mas eu acho assim que o shape mesmo, ele fica pronto desde os 26 anos, mano, eu vi mudança bastante em mim quando eu comecei a treinar certo e depois dos 25 pros 26 que eu senti uma maturidade muscular, um shape mais redondo, mais bonito, entendeu um shape assim que dá... se preparar um ano bem certinho, dá pra bater de frente com os caras e vai dar medo nos caras, mano, entendeu? e no vídeo de hoje é... vocês sabem aí que eu tô postando vários shorts, entendeu pra mim, galera, às vezes compensa mais um vídeo curto porque eu consigo postar mais vídeos só que eu gosto, mano, de gravar, sabe, bater papo com meus seguidores eu acho muito importante você bater papo com os seguidores também queria agradecer o carinho de todas as pessoas que assistem o meu... que deixam o like, né, na comunidade, eu sempre posto na comunidade, cara eu amo, sabe, tipo, esse trampo, mano, porque combina com a minha pessoa, entendeu, mano eu gosto de fazer isso, eu não faço pra ganhar like, eu não faço pra querer crescer canal, não, mano eu gosto de postar a foto ali, porque na minha cabeça, galera, eu creio, assim, que vai chegar pra pessoa que tá precisando daquilo, entendeu, e às vezes é isso que é legal, entendeu, mano você tá naquele dia meio pá e você vê uma mensagem legal ali de motivação, mano você pensa diferente, você fala, caramba, mano, é da hora e eu fico feliz que as pessoas se identifiquem, entendeu, que elas fiquem próximas de mim eu consigo sentir isso, eu acho que é isso que faz o canal crescer, mano é isso que faz as coisas ir pra outro nível, tá ligado muitas pessoas, mano, acham que é pelo dinheiro, mano não é, mano, é pela energia, sabe, eu gosto dessas coisas de energia eu gosto que as pessoas transmitem a mesma coisa que eu aí a gente vê que o mundo não tá perdido, entendeu a gente tem que fazer parte, é igual eu falo pra minha mãe a gente é o mundo, entendeu, você tem que fazer a sua parte, mano se todo mundo fica de cara feia e você também fica você também tá errado, entendeu, você tem que ser você e é isso que a gente tenta mostrar aqui no canal, mano eu queria agradecer a todos pelo carinho, mano a gente vai bater 2 mil inscritos aí, se Deus quiser logo, logo, é um sonho realizado duvidaram da gente, a gente foi lá bater 1 mil agora vai bater 2 mil e é só o começo, galera, entendeu eu acho que tudo tem sua hora, na hora certa Deus vai abençoar a gente então é isso aí, mano, eu vou finalizar esse vídeo aí, mano entendeu, só fiz esse vídeo pra não perder tempo dinheiro e contatos, bater um papo com meus inscritos eu gosto bastante de bater papo com meus inscritos entendeu, pra ficar sempre perto de vocês porque os vídeos, mano, se você tem a intuição eu vejo muitos caras que criam conteúdo mas o cara não pensa nos inscritos, entendeu você tem que pensar nos seus inscritos o que eles gostam de assistir pra cada vez, mano, as pessoas se identificar mais com a sua história e querer assistir mais seus vídeos, entendeu é isso que eu tento sempre transmitir, mano não tô preocupado em ganhar 60 mil inscritos, mano não, eu quero que cada pessoa que assistiu meu vídeo ele aprenda alguma coisa e ele volte se ele gostou de verdade, entendeu então é isso aí, galera tamo junto inscreva no canal aí quem não é inscrito quem acompanha a saga e é nóis até o próximo vídeo